Você não pode comparar o futebol de épocas, é diferente, o campo é diferente, o gramado é diferente, a bola mudou, antigamente se chovesse a bola ficava pesada, hoje não fica, é diferente, o material esportivo, a chuteira, a nossa chuteira tinha sapateiro no clube. Em 1961, um clássico, houve o clássico na primeira rodada de Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid na época era a equipe da Europa, tinha vencido cinco vezes a Copa Europa. O jogo de ida terminou 2x2, eu consegui marcar o gol da vitória no Campo Unido, que eu me joguei, porque não dava para chegar de pé, o gol da vitória foi meu. Um gol que é da história do Barcelona, a comemoração foi muito grande, não foi só dentro do campo, fora do campo também, porque a rivalidade até hoje é muito grande. Infelizmente, nós fomos para jogar contra o Benfica, em um jogo em que nós dominamos, sofremos contra-ataques, e esses contra-ataques foram capazes, as minhas atuações no Barcelona foram responsáveis pela contratação de jogadores brasileiros do Barcelona. Já foi meu filho, agora já passou.